Olá pessoal, veremos os principais tipos de classificação que uma pesquisa científica pode ter. Primeiramente, o que é método de pesquisa? Segundo Fachin, 2001, página 25, métodos em pesquisa, seja qual for o seu tipo, é escolha de procedimentos sistemáticos para descrição e explicação do estudo, ou seja, é o caminho que você vai utilizar para chegar a um determinado objetivo, isso que seria um método de pesquisa. Qual que é a finalidade da pesquisa? Ela tenta conhecer uma determinada realidade dentro de um objetivo proposto, ou seja, conhecer esse fenômeno, essa realidade, propor soluções para os problemas encontrados. Fonte de dados, nós temos vários, os principais são os dados primários, são aqueles que não são conhecidos, que vão ser pesquisados pela primeira vez, são relacionados a uma pesquisa de campo, a um estudo de caso, e nós temos também os dados secundários, são dados extraídos de fontes de informações fidedignas, são dados secundários em pesquisa sem análise, por exemplo, o censo do IBGE, relatórios estatísticos do IPARDS, do IBGE, da IPEA, livros, artigos, CD-ROMs, internet com sites de empresas, sites oficiais de órgãos de pesquisa, são exemplos de dados secundários que podem ser utilizados em uma pesquisa científica. Métodos específicos das ciências sociais aplicadas, nós temos vários, vamos destacar os principais. Nós temos o método observacional, onde o pesquisador observa a realidade e anota essa realidade, faz relatórios dessa realidade encontrada. Nós temos o método comparativo, onde ele vai comparar uma realidade com um determinado referencial, ou com um determinado quadro teórico, tem um método histórico, onde ele vai analisar aquele fenômeno no decorrer do tempo, num determinado período de tempo, tem um método de estudo de caso, onde o pesquisador, o cientista, vai analisar uma determinada organização, uma determinada empresa, e determinados aspectos dessa organização e empresa. E nós temos também os métodos estatísticos, onde nós fazemos inferências, fazemos relações, correlações, utilizamos a estatística descritiva, análise fatorial e outros elementos estatísticos que buscam analisar a realidade encontrada. Nós temos também as pesquisas bibliográficas e as pesquisas bibliométricas. A pesquisa bibliográfica busca levantar um conjunto de dados, de informações sobre um determinado tema, utilizando vários autores de livros, de artigos, teses e dissertações. Já a pesquisa bibliométrica, ela pesquisa um determinado tema, num período determinado de tempo, em relação a determinados congressos, ou determinados periódicos científicos, e verifica principalmente a incidência desse tema, naqueles periódicos, num determinado tempo. Nós temos também os levantamentos surveys, ou seja, é um levantamento de dados, principalmente com pessoas de determinadas organizações, ou de determinada cidade, no caso dos munícipes. Então, nós vamos fazer um survey para verificar a satisfação deles, em relação aos serviços prestados pelo serviço público municipal. Nós temos um estudo de caso, como nós já falamos, é um método muito utilizado na administração, na gestão pública municipal, onde nós vamos analisar uma determinada prefeitura, ou um determinado órgão municipal, num determinado espaço de tempo. O estudo de caso é mais aprofundado, busca verificar não só a ocorrência de determinado assunto, mas principalmente as suas causas. Por que isso está ocorrendo? E como solucionar os problemas encontrados? O estudo de caso também apresenta limitações. Ele, muitas vezes, não pode ser generalizado, porque ele só acontece numa determinada organização, ou num determinado setor da organização. O tempo destinado à pesquisa também normalmente é curto, então, muitas vezes, ele não pode ser tão aprofundado quanto o pesquisador gostaria que fosse, entre outras limitações. Nós temos também as pesquisas exploratórias. Então, não conhecemos a realidade num determinado período, ou de determinado assunto. Então, nós vamos pesquisar pela primeira vez. Então, chamamos isso de uma pesquisa exploratória, onde você vai explorar aquele tema, num determinado tempo, ou numa determinada organização, para conhecer melhor o assunto, como ele se comporta em determinada empresa. Nós temos as pesquisas descritivas, que são responsáveis em descrever a realidade. Por exemplo, o censo do IBGE é muito descritivo, descreve a população brasileira, segundo a faixa etária, segundo a escolaridade, segundo séculos, segundo a idade. Então, ele descreve a característica da população brasileira naquele determinado momento. Nós temos as pesquisas explicativas, que buscam explicar a realidade encontrada. Também são muito importantes, porque ajudam a propor soluções para a realidade e para os problemas encontrados nas organizações. Por fim, nós temos a pesquisação, onde o pesquisador faz parte da organização, ele diretamente pesquisa e participa daquela organização, e também um agente transformador da realidade encontrada, dos problemas encontrados naquela determinada organização. Existem vários outros tipos de pesquisa. Nós aqui destacamos as principais, mas na área de humanas, na área de exatas, na área de saúde, também são utilizadas outras pesquisas, que são também importantes, são relevantes, para a metodologia e principalmente para investigar a realidade de diversos tipos de organizações. Por fim, na unidade 2, destacamos, no livro da Zanella, os principais aspectos e classificações de uma pesquisa científica. Convido todos a lerem esse nosso material e participarem ativamente do fórum da nossa unidade. Um ótimo curso a todos e até a próxima. E até a próxima.